Ó, Túlio Gadelha, ó, Túlio Gadelha foi acompanhar a namorada Fátima Bernardes no hospital e acabou descobrindo que está com pneumonia. Que coisa, né, gente? Que situação! Ele tá acompanhando de perto todo o tratamento da Fátima, não sai do lado dela, né, gente? E desde que ela foi diagnosticada, lá no início da semana passada, com o câncer de útero, ele não realmente não largou da Fátima, tá? Tá super presente. Só que durante a estadia no hospital, porque a Fátima já tá em casa, já recebeu alta, já tá em casa. Mas quando eles estavam no hospital, ele acabou descobrindo que está com pneumonia. Meu Deus! Estava com tosse, resolveu fazer os exames e descobriu que tá com pneumonia. Daí querem ver o post que ele fez pra contar isso aí? Vamos colocar na tela, então. Olha lá, o que que tá escrito, gente? Lê lá que eu deixei. Ter amigos... Não, sou daqueles. Ah lá, lá. Lá em cima. Sou daqueles? Sou daqueles namorados grudentos que nem deixam a namorada ficar doente sozinha. Pois é, antes de sairmos do hospital, fiz alguns exames pra ver uma tosse e descobri, pasmem, uma pneumonia. O que importa é que ela está bem, está em casa, andando, lendo, sorrindo, cuidando da saúde, cuidando de mim e eu cuidando dela. Aí, ó, agora tá um cuidando do outro. Apaixonados, né? Apaixonadíssimos. Bacana esse casal, um casal bonito, né? Meu carro também pegou pneumonia. Aí, ó, aí... Aí...